Olá, professores, tudo bem? Eu sou a Débora e neste tutorial nós vamos conhecer o ambiente virtual Moodle Aprender. Esse ambiente agora também pode ser um espaço para criação do seu conteúdo na Universidade de Brasília. O que queremos com este tutorial é que você explore este espaço do Moodle e se aproprie de todos os recursos e atividades que o Moodle Aprender oferece para a criação de conteúdos e atividades avaliativas. Vamos lá? Bom, aqui temos a tela inicial do que poderia ser a sua disciplina no ambiente Moodle Aprender. Vamos iniciar a nossa navegação com esses ícones aqui de cima desse menu superior. Vamos explorar rapidamente esses seis ícones para que você conheça um pouco mais de como pode ser possível a navegação dentro do Moodle Aprender. Ao clicarmos no botão início, início. Aqui a gente está na tela inicial da nossa disciplina e eu clico no botão início, eu vou justamente para a primeira página do ambiente virtual Aprender. Então, este ambiente que eu estou é um ambiente de teste e a minha visualização da minha página inicial dele é esta daqui. Quando você estiver no seu ambiente, provavelmente você vai ter outras informações. Então, caso você queira retomar para a sua disciplina, a gente pode ir direto para este outro ícone que também se encontra na página no menu superior, Meus Cursos. Ao clicar em Meus Cursos, ao você colocar o mouse em cima dele, você verá a relação de todas as disciplinas em que você está cadastrado, seja docente ou seja em outra categoria aqui na universidade. No meu caso, que eu estou em algumas categorias, eu me elenco essas disciplinas, esses cursos, por conta da minha atuação. Mas aí, no seu caso, professor, vai aparecer todas as disciplinas quando você faz a solicitação de criação de disciplinas aqui no Moodle. Então, neste ícone Meus Cursos, você visualiza todas as suas disciplinas. Aqui, ao clicarmos no ícone Painel, eu sou direcionado a um resumo dos cursos em quais eu estou inseridos. Então, eu tenho alguns comunicados que o administrador Moodle pode colocar na página do aprender. E esses comunicados, muitas vezes, são no sentido de atualizações do sistema. E, ao descermos a barra de rolagem, eu vou conseguir visualizar, clicando neste ícone Painel, quais foram os cursos que eu acessei recentemente e um resumo, um breve resumo do que está acontecendo em todos os cursos ou em todas as disciplinas em que eu sou cadastrado. Quando clicamos aqui no ícone Eventos, eu sou direcionado a um calendário. Este calendário, ele está ativo apenas quando você opta por este recurso. Então, um calendário, por exemplo, você é professor de cinco disciplinas aqui dentro do ambiente virtual. E aí, essas cinco disciplinas, cada uma delas vai ter um momento específico para a realização de uma avaliação, por exemplo. Então, aqui no calendário, eu consigo ver quando é que vai acontecer essas atividades e, assim, eu posso ter uma organização melhor do meu tempo. Ao clicar, ao passarmos o mouse aqui no ícone Minhas Categorias, eu vou ver uma relação geral das categorias em que minhas disciplinas estão inseridas. Um exemplo, se eu sou um professor da graduação e, aí, a minha categoria vai ser justamente graduação aqui no Aprender. Meus cursos foi exatamente isso que a gente comentou, que aqui aparece todas as relações das disciplinas em que eu estou cadastrado. Vamos retomar, então, a nossa página inicial da nossa disciplina. Na página inicial da nossa disciplina, vocês percebam que também tem este ícone chamado Este Curso, em que ele traz uma breve visualização de quem são as pessoas que estão aqui cadastradas, do quadro de notas, de fóruns em que eu estou ativo, por exemplo. Eu quero escolher um fórum de notícias, então eu posso vir visualizar esse fórum aqui clicando neste botão Este Curso. Agora, ainda no menu superior, a gente vai explorar este outro botão, que aqui eu posso até brincar dizendo que é o botão mágico, é o botão Ativar Edição. Ao clicar neste botão, vocês percebam que teve uma leve alteração no layout aqui da página. Apareceram algumas setas, alguns outros itens, e aí é justamente clicando no botão Ativar Edição, é que eu vou poder, de fato, construir a minha disciplina aqui no Moodle. Então, toda vez que você, professor, quiser inserir um recurso, uma atividade, um arquivo, um vídeo, lembre-se de clicar no botão Ativar Edição. Ainda no menu superior, nós temos outros dois itens, Ocultar Blocos e Tela Cheia. Esses dois itens é somente para a sua visualização. Caso você queira uma visualização mais ampla do Moodle, você pode estar ocultando alguns desses blocos. E aí, aparecem as opções de qual bloco você quer ocultar. E Tela Cheia é no caso de você expandir para todo o monitor do seu computador a visualização dessa sua página. Então, vamos agora partir para um outro item. Percebam que toda vez que a gente passa o mouse em cima de alguns itens aqui do Moodle, ele aparece essa mãozinha aqui. Então, quando, e isso acontece também quando você está inserindo algumas atividades, alguns recursos aqui do Moodle. Então, caso você tenha dúvida e não queira entrar em contato com o apoio técnico, veja também a possibilidade de buscar as orientações dentro do próprio Moodle. Aqui, por exemplo, a gente está dentro, vendo a visualização de um fórum. E aqui, a gente está vendo agora, adicionar uma atividade ou recurso. Ao clicar neste item, você visualiza todas as listas de atividades e recursos que o Moodle oferece para você criar o seu conteúdo. Então, por exemplo, eu quero criar uma página, clico nela, venho aqui no botão adicionar, lembre-se sempre disso. Veja também que aqui, quando eu clico nela, neste recurso aqui que eu estou escolhendo a página, do meu lado direito, aparece uma breve descrição do que você pode fazer com este recurso. Então, é bem interessante. Por exemplo, eu quero, vamos ver o que significa uma pesquisa de avaliação. Eu clico no ícone e aí, do meu lado direito, aparece a descrição desse recurso. Então, vamos clicar aqui na página, adicionar. E aí, este recurso vai abrir uma nova janela em que eu posso criar, e aí vai abrir uma nova janela para que eu possa fazer edição. Então, nessa página, a gente pode dizer aqui que são as orientações iniciais da disciplina. Este botão aqui, descrição, é caso você queira falar um pouquinho sobre o que vai ser essa página, mas isso você vai ver com mais detalhes nos próximos tutoriais. E aí, eu vou descrever o conteúdo dessa página. E aí, aqui a gente só vai fazer a título de exemplo. Percebam que em todos os ícones que aparece este campo asterisco vermelho, vejam que é um campo obrigatório. Então, sem preenchimento desses campos, você não consegue avançar na configuração do seu recurso. Digitei o conteúdo, desço com a minha barra de rolagem, e vão me aparecer três botões. Salvar e voltar ao curso, salvar e mostrar, e cancelar. Ao clicar uma dessas duas opções, salvar e voltar ao curso, e salvar e mostrar, ele salva o conteúdo que eu digitei, o título que eu propus aqui para o meu recurso página, e volta, caso eu opte aqui por este botão, salvar e voltar ao curso, ele vai voltar lá para a página inicial da nossa disciplina. Caso eu opte por clicar no botão salvar e mostrar, ele vai salvar esse conteúdo e me mostrar como é que ele ficou. Então, vamos optar aqui pela opção salvar e voltar ao curso. Veja, eu cliquei aqui em adicionar uma atividade ou recurso, selecionei o recurso página, e fiz a configuração dele, digitei um pouco, e aqui ele me aparece exatamente onde eu escolhi ele, orientações iniciais da disciplina. Ao clicarmos nele, vai ter toda aquela descrição que nós fizemos rapidamente aqui, só a título de exemplificação. E aí, relembrando, ao invés de utilizarmos as setas do navegador para voltar, a gente utiliza este caminho aqui, que aí é mais seguro para que você consiga realizar todas as alterações na sua disciplina. Então, toda vez que você, professor, estiver navegando dentro da sua disciplina aqui no Moodle, nós sugerimos que você utilize este caminho, que sempre vai estar abaixo dessa barra inicial aqui, tudo bem? Veja também que aqui, um outro bloco, aparece o bloco administração. Esse bloco, refere-se a todas as configurações de participantes, de notas, de backups, que você pode fazer aqui na sua disciplina. Em outro tutorial, nós vamos explicar com melhores detalhes sobre este bloco administração. Então, já caminhando para a finalização deste tutorial, a nossa intenção era apresentar estes ícones do menu superior, o botão ativar e desativar edição, estes outros ícones de melhor visualização da página, e as possibilidades iniciais de criação de atividades ou recursos aqui no Moodle. Nós vimos também como é importante sempre fazer a navegação usando este caminho aqui, dentro da sua disciplina, ao invés de estarmos utilizando as setas do seu navegador. Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais, e a mensagem que a gente quer deixar aqui neste tutorial é de que você explore este seu espaço virtual de disciplina. Ele é seu professor, então fique à vontade, conheça um pouco mais o Moodle, e conte com o apoio do Centro de Educação à Distância em qualquer dúvida que você tiver. Tá jóia? Um abraço e até mais!